Qual você leva nesta bruma drença? É a lei que rege, mas não me pertence Em suas malhas o pecado eu vejo Sem seu sussurro não teria o desejo Não cobiçarás, o escrito me fala Mas o fruto proibido em mim se instala Na lei sem vida o pecado jazia Ao som do mandamento a sombra seguia Vivi livre na inocência primeva Mas com o mandamento a morte se eleva O que era a vida tornou-se minha cadeia A lei santa agora minha eterna peleia Digo então o bem que devo não faço E o mal como sombra segue meus passos Se faço o que eu dei, valei com cinto Mas no pecado caio no labirinto Em mim não há bem, só luta e querer O bem anseio mas o mal venho a fazer Oh lei divina em minha alma escrita Contra o pecado minha essência se conflita Quem me salvar Quem me salvar clama ao céu distante Da morte deste corpo sou amante Mas pela graça uma voz responde Em Jesus Cristo a liberdade se esconde Em Jesus Cristo a liberdade se esconde Com a mente civo ao divino preceito Mas na carne e no pecado sou desfeito Em guerra meu ser entre luz e sombra Na cruz a vitória que o mal desmonta Dou graças a Deus por nosso Senhor Em seu sacrifício encontramos amor Embora em luta pela carne cativo Na alma pela graça sou redimido Assim termina esta ode ao divino Entre a lei o pecado encontro o destino Na jornada terrenar a redenção é certa Pela fé na cruz a porta é aberta O que era para a vida trouxe a morte em seu rastro O pecado pela lei me enganou Viu e mal fadado Por ela fui ludibriado E pela morte marcado Mesmo a lei sendo santo O pecado havia triunfado A lei e o mandamento Justos e bons Sua essência Não são a morte Mas revelam a pecaminosa presença O bem tornou-se morte Ou jamais poderia Mas o pecado para mostrar-se Pela morte fazia sua valia A lei é espiritual O bem o sei Mas é o carnal O pecado eu tomei O que faço? Não aprovo em desespero O que detesto faço O que detesto faço Um ciclo severo Se contra a minha vontade O mal executo A lei que é boa A minha alma atributo Não sou mais eu Mas o pecado em mim habita Fazendo sua vontade Enquanto minha alma grita Bem algum em mim não reside O querer está presente Mas o bem não coincide O mal que abomino É o que termino por escolher Assim o pecado não é É quem parece vencer Miserável homem que sou Quem me salvará Da morte deste corpo Que em dores me deixará Graças dou a Deus Por Jesus Cristo nosso Senhor Com a mente sirvo a Deus Na carne e ao pecado Com a mente sirvo a Deus Na carne e ao pecado Com a mente sirvo a Deus Do labor Assim narro entre lei e pecado Minha história Mas na graça divina encontro minha vitória Em versos de lutas Em versos de lutas Pecados e dor Na fé e em Cristo Encontro meu louvor Assim termina Esta onde é o divino Esta onde é o divino Entre a lei e o pecado Encontro o destino Na jornada terrena Na jornada terrena A redenção é certa Pela fé na cruz A porta aberta Na jornada terrena A redenção é certa Pela fé na cruz A porta aberta